Fazer bolhas de sabão nunca foi tão divertido. Os pequenos também fizeram a festa na Expofeira Mulher. Do lado de fora, logo se encantavam com as luzes e o tamanho dos brinquedos do Parque de Diversões. No kamikaze, adultos também não resistiram e encararam esta aventura. Mas não foi só esse brinquedo o mais aguardado por eles. O Parque de Diversões foi uma grande aposta para esta Expofeira Mulher. Aposta esta que deu certo. Prova disso o grande número de pessoas que estão por aqui. Nesse brinquedo, por exemplo, elas realizam a vontade de dirigir e, é claro, se divertem. Enquanto isso, no centro de eventos, no palco principal, o que chamava a atenção eram os personagens do desenho animado favorito de muitos deles, o Toy Story. E com uma reação dessas, nem precisa falar que a Isis está adorando. Ela nem quis perder tempo com a entrevista. É muito importante prestigiar os eventos que acontecem na região, tanto pelo valor financeiro que a gente pode estar proporcionando para a região, quanto para a felicidade das crianças, né? Esse espetáculo, sem dúvida alguma, está fazendo toda a diferença hoje. Fácil, porque as crianças conseguem ver de perto que elas sempre veem no vídeo, né? Como que é ver a emoção dela, esse sorriso gostoso? É um cara gargalhada que não dá para conter, né? E falando da feira, você gostou? A feira está muito boa, tem tudo o que você precisa e o parquinho de diversão está gigante, está maior pessoal, né?